e agora bem-vindos a mais um episódio de dragon's dogma 2 para playstation 5 agora é e que a ver as castes Então vamos lá. Onde você vai? 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 Miner's Ozen Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai... Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai fazer... Aqui é o INE. O que é que se passa, caraças? Olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. 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 Olha. Olha, olha. Olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. I've got to keep my wits about me. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Eu te assisto. Vem de novo. Esta lada parece estuda para cair. Ah, excelente encontro. Vamos lá. Agora, vamos lá. Apenas o lado parece ser um bom lugar para cairar ingredientes. No harm in picking a few Pray, allow me to open your chest Hey, so excellent e é que aqui embaixo e agora um bocado exploração também não faz mal vamos lá então de embora daqui para fora e aí e aí e aí O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?